Música O condomínio Parque do Engar, localizado no bairro Santa Cruz, recebeu a terceira edição do projeto Prefeitura Itinerante, que oferece diversas ações e serviços nas áreas sociais. Então, a Prefeitura Itinerante é uma ação que está sendo construída com todas as secretarias de volta redonda, na tentativa de a gente estar mais envolvido com os moradores do Minha Casa Minha Vida, estar mais participativo dentro dessas unidades, dentro do programa Minha Casa Minha Vida mesmo. E essa ação aconteceu em todos os condomínios? Está em acontecido, hoje é o último empreendimento, tem acontecido em todos, entre essa semana passada e essa. E assim, qual o principal objetivo? O principal objetivo é fortalecer o vínculo entre os moradores, com a equipe da Prefeitura, é garantia de direitos, é viabilizar o acesso a serviços públicos, é informação, orientação, dentro da saúde, da educação, da ESMAC, da ESMEL. Então, diversas ações, né Carolina? Você cita algumas para a gente? É, são diversas ações. A gente tem aqui dentro da estrutura da ESMAC, que é a secretaria que eu estou vinculada, nós temos o acompanhamento sócio-jurídico, que é um acompanhamento feito dentro dos CRAS, com a advogada, com a abertura de processo e tudo mais, com a mediação de conflito comunitário, né? Temos também a inscrição para Minha Casa Minha Vida, que é feita através da secretaria da ESMAC, a gente está fazendo levantamento de dados, interesse dos moradores em oficinas e cursos, essa é a nossa pretensão aqui hoje, né? Nessas ações. E promover, garantir, explicar, orientar e tudo mais. O evento serviu para ouvir as sugestões e reclamações dos moradores sobre segurança pública. Além disso, contou com a participação do grupo de teatro da Academia David Oscar Cardoso, entre outras atividades. Com certeza é fundamental, é muito importante, nós estamos aqui apresentando o nosso trabalho, orientando as mulheres, mostrando todo o serviço da rede de atendimento à mulher dentro do município. E assim, não só aqui, hoje está aqui, as mulheres podem vir, se aconselhar, mas onde vocês atendem também? Olha, nós temos a Casa da Mulher Berta Lutz, a Policlínica da Mulher, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, são redes de todo atendimento à mulher. O Gama, aqui é a primeira vez que vocês estão apresentando nessa prefeitura itinerante. Sim, a prefeitura nos bairros itinerante, é a primeira vez que estamos apresentando com belíssimo musical Resgate de Cantiga de Roda. Vai ser chique, chiquérrimo. Uhul! Nós já fizemos três com esse ou quatro, fizemos na Candelária, no Roma, no São Sebastião, agora estamos no Santa Cruz. O principal objetivo é fazer a integração da comunidade com os moradores do projeto Minha Casa Minha Vida, do condomínio, e também mostrar a eles todos os serviços que a prefeitura tem na Secretaria de Ação Comunitária, na Secretaria de Esporte, Educação, Saúde, Guarda Municipal, Cultura, entre outros. E esse evento, ele pretende ser anual, ser feito outras vezes, Muni? Com certeza, a nossa intenção nesse primeiro momento era mostrar os serviços que são e também oferecer mais serviços do dia a dia, para eles poderem se comprometer a participar. E também a previsão que o prefeito deseja é que seja feito mensalmente esse projeto Prefeitura Itinerante. Música 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 Música